O rolê de Voyageiro é tudo lixado, todo mundo olha O Voyageiro tá todo branco A gente nem lavou, ainda não teve tempo nem de lavar pra ver onde tinha que lixar mais Agora a visão tá tudo branco, chama atenção Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, vamos começar um vídeo pesado na área Hoje a gente vai dar um rolê de Voyage todo lixado Olha como tá a bagunça aqui dentro Tá desse jeito, bem Lá fora tá tudo lixado, olha o sujeiro Olha o sujeiro que tá, olha aqui E bora pra mais um carro vlog, rapaziada Vamos curtindo, vamos deixando muito like Vamos se inscrever no canal se você curtiu os vídeos aí que tá vindo de Voyage Vamos fortalecer, vamos deixando like, vamos se inscrevendo Ativando o sininho, compartilha, mano, vamos o rolêzinho Olha o bagunzão de primeira, você é louco Vou fechar a porta aqui, né É rapaziada, vamos dar mais um rolêzão aí Não sei como tá a posição da câmera aí que eu prendi no banco Mas vamos dar um rolêzão de Voyage todo lixado, velho O Voyage tá estranho, todo lixadão, imagina Mas vai vir um projetinho monstro Já vamos deixando muito like, rapaziada Se fortalece E aí, beleza? Beleza, vai Tranquilo? É rapaziada, o transitinho aqui tá pesado, mano Voltamos com a posição da câmera Do outro modo, vixi, a porta tá aberta ali, velho Vou parar aqui pra fechar Aí Vamos nessa, rapaziada O vané de Voyage era tudo lixado, velho Todo mundo olha O Voyage, velho, tá tanto branco A gente nem lavou Ainda não teve tempo nem de lavar Pra ver onde tinha que lixar mais A visão tá tudo branco Chama atenção, velho Eu tenho que trocar esse carburador também Tenho que colocar um carburadorzinho Melhorzinho Se vocês Vocês curtiram aí os vídeos aí A gente vai tá fazendo mais modificação Vai tá trazendo muito projetinho monstro pro carro Vai ter muito vídeo monstro, velho Rapaziada, deixa muito like Nossa, cara O cara tá saindo aqui, velho Não deu nem pra ver, velho Certo, tá droido Ó a horneteira Chama muita atenção, velho O carro lixado Todo lixado O pessoal fica muito curioso pra ver Rapaziada, deixa nos comentários o que vocês estão achando aí Dos vídeos Da reforma do Voyage Vocês estão curtindo pra caramba, velho Eu tô curtindo pra caramba De verdade Eu não vejo a hora do Voyage Tá filézinho Olha o que os caras faz Olha os caras entram na mão errada ainda, mano O cara entrou Porque eles O cara entrar lá O cara já entrou Já entrou na minha frente De boas ainda De boas ainda Aí não, velho Tô de boa mesmo Do lado, mano O Voyageiro tá chamando Vai, Tia Vai, Tia O carrinho tá bala, mano Tá bala Não dá pra desfazer do Voyageiro não O cara é bom pra caramba A gente vai tá mexendo no painel aqui também A gente vai tá mexendo no painel Vai tá pintando ali aquela parte aqui, ó Porque não ficou bem envelopado não Não sei se é envelope de fibra de carbono Tô pensando em envelopar de fibra de carbono aqui, ó Vamos ver o que vai acontecer Mas depois que a gente pintar o carro Depois que ele fica filezinho Aí a gente vem mexer por dentro Tá fazendo muita bagunça Vocês podem ver que tá cheio de lixa aqui dentro Tem lixa, tem tinta O que vocês imaginarem tem aqui dentro Jornal O carrinho tá porrado E lá fora tá todo branco, mano Aqui vocês podem ver aqui, ó No para-brisa Aqui tá tudo branco O carro tá cheio de massa Cheio de negócio de verniz De lixa, sabe? Mas tá filé, velho O carrinho tá filézinho Você anda de boa com ele Tranquilão Sem desespero Motorzinho filé, rapaziada Deixou o motorzinho redondo Deixei as partes elétricas redondas também A única coisa que tá botando no Voyage Aqui pra ficar filé mesmo É o carbura O carbura, velho A gente vai ter que pôr, não vai ter jeito É o que faz o carro viver aí Mas tudo vai se ajeitando, velho O canal bateu 10 e 500 Tá ótimo, velho Tá bastante visualização O canal tá crescendo pra caramba Eu acho que não tá dando muita visualização Nos vídeos do Voyage, velho Eu percebi isso Então, mano, fortalece aí, velho Me joguei nos projetos aí Porque muitos me pediram Vídeo com o Voyage Então, fortalece, velho Fortalece Porque eu me joguei pra cima dos projetos Por causa de vocês Vocês pediram pra caramba Então, tudo que você está pedindo Eu estou tentando trazer pro canal Demorou? Então, velho Eu conto com a presença de vocês Conto com os likes de vocês Muito obrigado por tudo Só agradeço Muito obrigado, mano Compartilhe os vídeos Se inscreve aí Se você não for inscrito Rapaziada, chegamos, mano Olha como que tá a situação do Voyage Tudo lixado, velho Olha aqui como que tá O negócio tá tudo sujo Olha o capô Olha a lanterna, velho Tudo sujo mesmo A roda Por dentro ali Cheio de jornal Cheio de borracha Aquela borracha ali Pra falar a verdade Tem que jogar fora Olha as lixas ali, velho O carrinho vai vir pesado, velho Vai vir pesado Logo, logo a gente vai estar Mexendo esse volante também Vou estar pintando ele de outra cor Mano, vamos deixando muito like Se inscreve aí Compartilha pra geral E obrigado por tudo aí, rapaziada Vamos acompanhando o projetinho do Voyage Que só tá começando O projetinho monstro A gente vai passar a tinta Fundo ainda nele Depois vai vincar a tinta Então é isso aí Vamos que vamos Obrigado por tudo Tamo junto É nóis E fui, men E aí E aí